Sua última chance de ter um Nissan da Granjapa com redução de IPI é neste Natal. Nissan Frontier XE 88,390 com entrada e saldo em 18 meses com taxa zero. Nissan Versa, versões a partir de 35,890 com entrada e saldo com taxa zero. O Nissan March, versões a partir de 25,990 com entrada e saldo com taxa zero. Não perca esta oportunidade. Granjapa, na Ângelo Sampaio, em frente a Petromol. Granjapa, na Ângelo Sampaio, em frente a Petromol.